Querida, bote em prato, bote em ponte Acesse em fuzil da morte Eu sou o maior dos mortais Dessa terra da fonte E eu vou te acuscar na paz A igreja da fonte Só querida, bote em prato, bote em ponte Acesse em fuzil da morte Eu sou o maior dos mortais E eu vou te acuscar na fonte E eu vou te acuscar na paz Acesse em fuzil da morte Eu sou o maior dos mortais Eu confesso pra você Eu ganho alguma coisa E aí eu vou seguindo a minha sina Pelo os bares da rotina Pra poder cantar, cantar, cantar E aí eu vou seguindo a minha sina Pelo os bares da rotina Pra poder me agarrar E aí eu vou seguindo a minha sina Pelo os bares da rotina Pelos bares da rotina Para poder cantar, 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 cantar E eu hoje ao buscar a paz, vai me ensinar A minha sorte, a minha mãe bate em prato, bate forte As vezes em menino da morte, eu não sou Um velho feliz que eu não me importar E rei, que não me esquece de ficar na voz Pra ver, eu vou As minhas ruas, o meu filho já fora Eu confesso pra você que não era bom agora E aí, eu vou seguindo a minha sina Pelos bares da rotina Pra poder me brilhar Mas e aí, e aí, eu vou seguindo a minha sina Pelos bares da rotina Pra poder cantar Mas e aí, e aí, eu vou seguindo a minha sina Pelos bares da rotina Pra poder me brilhar Mas e aí, e aí, eu vou seguindo a minha sina Pelos bares da rotina Pra poder cantar Mas e aí, e aí, eu vou seguindo a minha sina Pelos bares da rotina 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 Pelos bares da rotina